Fala galera, beleza? Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra todos Sejam muito bem-vindos Obrigado por assistir o vídeo Beleza? Pessoal, eu tenho uma pergunta pra deixar pra vocês Pássaro de canto formado Pássaro adulto com canto formado Perde canto? Sim ou não? Nesse vídeo de hoje, pessoal Vou tentar falar um pouco sobre isso Sobre a experiência que aconteceu comigo Nesse vídeo, na verdade Vai ficar bem claro a questão do preconceito Do achismo A gente não pode generalizar as coisas apenas Porque nunca aconteceu com a gente Beleza? Vamos pro vídeo Então galera, a grande questão aí Jogada à mesa Pássaro de canto formado Perde canto? Sim ou não? Já vi muitas pessoas falar que não E generalizar, né? Bater o martelo que não perde Já vi outros falar que Não perde, mas existem algumas exceções Se não perde Existem algumas exceções Então já está entrando em contradição O que eu acho que a gente tem que Que parar um pouco pra pensar Primeiro é não generalizar Como eu falei no início do vídeo Segundo É parar com aquela coisa do achismo Ah, mano Eu acho que não perde, não Mano A palavra acho já define tudo Quando você acha É porque você não tem certeza É porque você não sabe Da verdade Se é ou não Você apenas está supondo Que seja aquilo No meu caso Eu tinha um coleiro Hoje eu não tenho mais um coleiro Que passou 5 anos na minha mão 5 anos Pouco mais de 5 anos Mas vamos lá Arredondando 5 anos E nesses 5 anos Eu já adquiri ele Já adquiri ele Cantando Tui Tui 00 Não era clássico Mas era o Tui Tui 00 Era bonitinho As notas perfeitinhas Não era um canto muito comprido Mas também não era bem curto Beleza E não era rápido Era um canto normal Beleza Passou 5 anos na minha mão Fez 5 mudas 5 mudas No meio de um monte de passarinho Cantando cantos diferentes Inclusive Outros coleiros cantando mateiro Outros cantando Tui Tui diferente Outro cantava flauteado Só nunca tive canto garrincha Tem gente aí que fala Que é Tui Tui Carretilha Isso aí pra mim é garrincha O mato aqui tá cheio Então Como que eu posso falar Esse pássaro Nunca mudou Nunca trocou o canto dele Mesmo fazendo muda No meio de um monte Cantando Cantos diferentes E um belo dia Já próximo De eu negociar ele Inclusive Esse foi o motivo Do qual eu negociei ele Né E aí O que acontece Ele entrou em muda Fora de época Tá E eu não tava Com nenhum coleiro Cantando muito Em ordem Nada Eu tava com os coleiros Parados também aqui E ele entrou em muda Quando ele entrou em muda Não tinha outro coleiro Batendo ali Não tinha encarto Não tinha nada Então ele ficou quietinho No canto dele Só que tinha um mateiro Que ele todos os dias Passava por aqui Cantava aqui Numa árvore Que tem aqui Por trás de casa Cantava na árvore Na frente Ficava cantando aqui Então dava Sei lá Cinco, seis, sete Cantinhos aqui E ia embora Mas todo dia de manhã Ele tava batendo aqui Tipo ele tava mostrando Tô por aqui E esse pássaro Tem mais de cinco anos Na minha mão Fora o que tem Na mão das outras pessoas Aqui mudando Quietinho, calado Quando ele voltou da muda Ele voltou cantando Exatamente o mesmo canto Mateiro, mundiça Que aqui ninguém Dá valor nenhum Que é um erro Tá? Pra mim Todos tem o seu valor Mas voltou cantando Esse canto E aí o que acontece Eu fiquei meio que Pô, mas peraí A gente escuta Tanto aquelas histórias Contos de fada Que o pássaro De canto definido Pássaro adulto Com canto definido Não perde canto E o meu perdeu Então eu senti na pele Não foi a história Que alguém me falou Eu senti na pele Conversando com várias pessoas Teve gente que fala Ah, mas isso foi uma exceção Que eles não perdem Ah, isso é cabeça mole Ah, isso é não sei o que Pô, mas Peraí Eles perdem ou não perdem? Ah, porque cabeça mole Perdem? Então por que generaliza Dizendo que não perde? Não dá pra entender muito A colocação das pessoas Nesse assunto E aí Eu fui trabalhando Com o canto dele mesmo Fui trabalhando Trabalhando Ele voltou Dar uns tui tui Meio mateiro Meio estranho Mas melhorou o canto Porque o canto Tava muito ruim Mano Eu vou procurar No meu celular Se eu tenho aqui Se eu tiver Eu vou colocar O canto que ele aprendeu E o canto que ele tinha Mas eu não consegui Deixar 100% O canto que ele tinha Ficou um tui tui Meio mateiro Mas o canto que ele aprendeu Era muito ruim Muito feio Então o que acontece Eu tive essa experiência Em casa Tipo meu pássaro Adulto De bastante tempo Perdeu o canto Sim É claro que um pássaro Adulto Que já tem canto formado É mais difícil Você estar encartando ele Tem pessoas que não conseguem Tem pessoas que nunca conseguiu Vai depender do pássaro E da forma que é apresentado Esse encarte Mas Venturizar Como fala um Amigo A palavra certa Não é encarte É venturizar Você está mudando o canto Mas vamos lá Esse é outro assunto Então pessoal Isso aconteceu comigo Beleza Coloquei o pássaro Para frente Porque acabou me desagradando E eu coloquei para frente Depois eu adquiri Outro pássaro De um cara Que colocou para frente Qual da mesma situação E aí eu perguntei O cara Mano Por que você está negociando Esse pássaro E o cara foi e falou Mano Ele tinha um canto Assim e assim E de repente Ele perdeu o canto E eu tinha Só ele em casa Não tinha outro pássaro Ele só escutava Pardal Na mudo E ele voltou Cantando assim E não foi cantando Feio Dando carretilha Escorrendo Aquela coisa toda Porque estava frio Não Ele entrou em ordem Cantando feio Sem ter nenhum outro pássaro Pelovir E era um pássaro De quase 10 anos De gaiola De gaiola não De vida Dá no mesmo Nasceu na gaiola Então dá no mesmo Então pessoal Eu adquiri um pássaro Nessa situação E eu antes disso Alguns meses antes Tinha colocado um para frente Nessa situação Então eu cheguei A conclusão Que a gente não pode Generalizar As pessoas Generalizam muito As coisas Tipo Ah eu tenho 20 anos Crio coleiro Há 400 anos Que o pessoal Geralmente aumenta O cara tem 20 anos de vida E diz que está com 30 anos Que cria E nessa galáxia Nesse universo Eu nunca vi acontecer isso Na minha casa Nunca aconteceu Ô meu querido Não é porque Nunca aconteceu com você Que quer dizer Que nunca possa acontecer Com outra pessoa Então Ah mas é exceções Essa história da exceção Não bate Porque entra em contradição Se você está generalizando Dizendo que não perde Nunca aconteceu isso E por que abre esse espaço Para exceção Entendeu pessoal É só para a gente pensar Sobre isso aí Se você Meu amigo criador Se você já teve pássaro Adulto Com canto formado E perdeu o canto Comenta aí Para fortalecer Na verdade Essa nossa tese Porque isso não é Uma historinha Que alguém me falou Aconteceu aqui E aconteceu Com outras pessoas Que eu acabei Depois até adquirindo Esse pássaro Que perdeu o canto Também na casa De outra pessoa Então pessoal O que eu quero dizer Com isso Para que isso não aconteça A dica que eu quero Deixar para vocês É que vocês Gravem o canto Do seu pássaro Antes de entrar em muda E durante a muda Começa a colocar Aquele canto O canto dele mesmo Para que ele escute O canto dele mesmo Para que ele mesmo Estando caladinho Ele vai treinando Na mente Ele vai repetindo Baixinho Entendeu Ele não vai perder canto Porque ele está Ouvindo o seu próprio canto Entendeu pessoal Digamos que ele esteja ali Praticando mesmo em muda Mas ele está praticando O canto dele Ele sabe que é ele Ele sabe que é o canto dele Entendeu Então essa é uma dica Eu vacilei Mesmo eu fazendo Esse tipo de coisa Nessa época Como não tinha ninguém Cantando aqui Eu não coloquei para o meu E vacilei Aconteceu isso Ele perdeu o canto Então pessoal A dica de hoje Na verdade É a gente não generalizar Beleza A gente parar Com a ignorância Parar com o preconceito Porque eu nunca vi Não acontece Porque eu nunca vi Não existe Porque nunca aconteceu comigo Não acredito A gente simplesmente parar Com essa coisa De generalizar E não ficar discutindo Batendo boca com as pessoas Por causa de uma coisa Que a gente não tem certeza Por causa do achismo Ah eu acho Que isso não acontece Porque nunca aconteceu comigo Mas isso não quer dizer Que não possa ter acontecido Com o teu vizinho Entendeu pessoal É só para a gente Puxar esse assunto aí Porque eu vejo Tantas pessoas Experiente cara Bater o martelo Tipo eu sou a voz da razão Eu sou a voz da verdade Eu sou a última palavra E com 50 anos Que eu crio Esse papagaio Ele nunca mudou A subiu Entendeu Tem pessoas que é assim Cara Eu vejo tipo Uma certa ignorância Uma certa Um certo preconceito E também desmerecimento Das outras pessoas Que passou por isso E está apenas relatando O que aconteceu Não está desmerecendo ele Que não acredita Apenas está falando O que aconteceu Com o si próprio Beleza Fica a dica aí Fica a visão Até a próxima aí Fica todo mundo com Deus Comentem aqui galera Espalha esse vídeo Para ver se tem mais pessoas Que passou por isso Que compartilha desse mesmo Pensamento meu aí Beleza Valeu Tchau 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 Tchau